Música Liberdade, liberdade, e diva o amor livre Música Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui embaixo do viaduto do Glicério Na rua do Glicério Aqui no ano passado Rodamos o nosso curta-metragem Com licença, por favor, obrigado Mostrávamos o problema do lixo Embaixo desse mesmo viaduto Eram toneladas de lixo que ocupavam Todo esse espaço até o teto Hoje, passado um ano Estamos Registrando a instalação De mais uma academia de Garrido Garrido é o homem do viaduto Um ex-boxer que se instalou Em bar de viadutos com objetos Recicláveis, sucatas Ensinando a sua arte àqueles necessitados Vamos conhecer Esse projeto aqui do Garrido Obrigado Música Para, 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 para Vamos parar, vamos parar Para aí, para aí, para aí Não é nada disso aí É tudo errado Quem é Garrido? Quem é Garrido? Aquele que luta pelo fraco e oprimido Que não teme, não treme Não foge do inimigo A história é louca Então vem comigo No ano de 1957 Chegava em São Paulo Um cabra da peste Guerreiro nordestino Sangue revolucionário Na infância já corria Pra ganhar o seu salário O ajudante de pedreiro Moleque ligeiro Olha Eu fui boxeador Desde os dois anos de vida Em 2004 Eu encerrei minha carreira E fludurei as lupas Eu vim fazer uma ação desse tipo aqui Depois que meu filho sofreu um problema Dentro do ringue também Passou a ficar em coma Durante 16 dias E hoje eu estou assim Fazendo esse trabalho Que na época Eu fui trabalhar de segurança Na banca do camelô E conheci lá Um garoto apoiando Do policial militar Resolvi conversar com o policial Tudo até que conseguimos Amenizar a situação Mulher tinha 9 anos E na época ele perguntou Se eu tinha como Montar a academia Pra ajudar ele A sair daquela situação Passando um dia Eu falei com o meu patrão lá Ele me cedeu um espaço Que tinha lá na parceria Da Câmara Municipal A gente conseguimos aí Fazer a parceria Coloquei Algumas Coisas precárias Pneu Geradeira Lata cheia de concreto Amortecedor Mola de caminhão Um Pindurado lá E começamos Ali um projeto diferente Pra ajudar as crianças Aí as crianças Começaram a chegar Foi quando de repente Conhecemos o Doutor André Mataraz Junto com O Prefeito José Serra Ao passar por lá Viu aquele tipo de ação Perguntou o que era Eu expliquei E passando algum tempo Eles vieram Ao ponto de Conversar comigo Na prefeitura Onde me colocaram Dentro do Da rua Santo Antônio E foi onde começou Todo o trabalho De base Onde hoje Graças a Deus A gente estamos aí Fazendo os acontecimentos Hoje o projeto Foi ampliado De uma forma Que a gente não estava esperando Porque tudo está acontecendo Muito rápido Temos na Moca Com 15.800 metros Outro espaço Temos também São Miguel Com 28.000 metros Que estamos aí Devagarzinho Mas Dominando todo o sistema Arrumando Passo a passo Lá Bloco por bloco E agora Também Esse novo espaço aqui De 2.700 metros Que a prefeitura Me concedeu Que muito em breve Também já vai estar Totalmente arrumado Então a gente hoje Vive dentro dessa situação De fazer o bem No olhar a quem E acredito Que foi Algo diferente Porque Aquele garoto Que pediu Para mim montar a academia Ele nunca treinou Com a gente E as vezes Que eu consegui ver ele Ele corria Para não ter o prazer De falar com a gente E hoje Eu não sei Por qual razão Que Eu saí do trabalho De segurança Definitivamente E me envolvi Com essa causa Aqui Que eu estou até hoje Graças a Deus Fazendo e acontecendo De uma forma Diferente Onde as pessoas Acham que No fundo No fundo A gente é louco Né Alguns dizem Que eu sou O louco do viaduto Outros falam que Ah Ali está o Garrido O cara do viaduto Eu acho que Aqui está um Projeto social Onde as pessoas Estão realmente Acreditando Muitos estão vindo Ajudar E está Havendo sim Uma nova essência Uma nova transformação Uma fórmula Que as pessoas Estão observando Que não precisa Muita coisa Para você Estender a mão Para ajudar o próximo Noi, tudo bem? Meu nome é Fernanda Fernanda Ventura Conheci o Garrido Faz duas semanas Estou aqui treinando Aqui no Grissério E ele me treina Para eu tornar uma boxeadora Profissional Que é o meu desejo E é isso Eu estou aqui Feito as semanas Já estou sentindo Uma grande diferença No meu corvo E mas eu comecei a achar Que o treino de lá Como eu posso colocar Não ensinava a verdadeira arte do boxe Então eu vim Atrás do Garrido Porque ele é famoso Pela arte do boxe E eu pedi para ele me treinar Ele no começo Eu acho que ele não queria Me treinar Mas eu fui resistente Não, não Ele é um amor de pessoa Com certeza Com certeza Com certeza Eu tenho 23 anos Ser uma boxeadora profissional E eu sei que eu vou conseguir com ele Porque ele é Para mim Ele é o melhor Para mim ser na arte do boxe Tudo boa tarde Espero estar colaborando No projeto do Garrido Uma pessoa que está me ensinando Um novo passo Uma nova direção Com amor Com sabedoria Acreditando nos seus semelhantes Olhando para o futuro melhor Para nossas crianças É uma pessoa É uma pessoa que vem para cumprimentar Todo o trabalho Do mundo melhor Eu sou professora Já há 30 anos Eu tenho os 32 anos Sempre buscando junto A minha comunidade Fazer um trabalho social E de repente De repente De repente Numa descoberta Eu descubro o que? O senhor Garrido Um homem com determinação Com garra Que agrega um trabalho social Visando Engrandecer o ser humano Transformando Orientando É emocionante Porque a gente vem De uma Criação Muito simples Muito humilde Onde tudo não pode Isso não vai acontecer Isso não pode ser feito Existem pessoas Como eu Dentro de mim Eu sempre acreditei Sempre pude Fazer algo diferente Para mim Para os outros E Sabia que Por trás Tinha alguém fazendo Algo muito melhor Melhor E melhor Que esse projeto social Garrido Box Um homem que aprendeu Com a vida A dar valor Ao ser humano Sem discriminação De cor Raça Camada social Camada social Buscando só o melhor Mesmo Para as pessoas Emociona muito Porque As pessoas não olham Para si Só ver O que o outro Está fazendo Sem perguntar Se pode compartilhar Só quer ver As coisas Prontas Não se agregam Não se ajudam E hoje Eu Só posso dizer Que estou feliz É um projeto Que já deu certo E agora Para melhor Algo muito 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 Grande Vai acontecer E as pessoas Vão se surpreender Eu acredito No melhor Para nossas crianças Para o futuro Do amanhã Se nós começarmos Hoje Nós paramos De olhar Para o nosso Umbigo E olhar Para o próximo Parabenizo A todos A você Nário Por o seu Trabalho Por acreditar São pessoas Como você Que fazem Também As pessoas Verem o trabalho Que está sendo Feito Parabéns Muito obrigada O que é Tudo bom? Oba, tudo bom Como é que está, Mário? Você está Com um projeto De novo Aqui Não consegue É, nós estamos Bom dia de mudança O bom filho A cada torna A gente começou Lá na Havaia Andava Na rua Santo Antônio Aliás Debaixo do viaduto Do café Devido a reforma Nós fomos Para a rua A Havaia Andava A reforma Do viaduto Chegou até Onde nós Estávamos Localizados Lá A Subprefeitura Concedeu Para nós O glicério Eu vim aqui Ver Na época O espaço Que era Do outro lado Do Farol Lá Não achei Compatível E aqui Estava Numa situação Totalmente Depedrada Sem luz Caótica Sem cerca Sem nada Um bocado De pessoas Morando aqui Debaixo Uma reciclagem Clandestina E eu achei Que o lado De cá Era mais Merecedor Do que o lado Que a prefeitura Estava me dando Qual que é o seu Objetivo Olha O objetivo Inicial Era montar A academia E o projeto Por completo E o segundo Reciclar Seres humanos Trazer Essas pessoas Que estão Em situação Caótica Muito devastada Discriminada Pela Toda forma De vida Deles Para Reentregar Eles Dentro do Projeto Para que Muitas pessoas Voltar Para a sociedade Ter direito De igualdade Como todas As pessoas O projeto Visa isso Dar direito De igualdade A todos E aí Vamos na luta Então Estamos aí Na luta Estamos fazendo Acontecer Começamos aqui De uma forma Super precária Sem água Sem luz Sem banheiro A prefeitura Colaborou Já veio limpando Junto com a gente Jogou um asfalto Colocou uma cerca E de repente De uma sustentência Maior também E em tempo Record Para nós Conseguimos já Montar todo o projeto O qual Segunda-feira Agora É dia 19 Se não me falhar A memória A gente já vai Ter uma Inauguração Aí Uma prévia inauguração Da área do esporte E muito em breve Vamos ter também A área da cultura Do lazer das crianças A brinquedoteca De biblioteca Biblioteca E Tentar aí Trazer também Essas crianças Que estão aí Abandonadas Para a gente Do espaço Dar uma formação Maior para eles Para ver se eles Voltam também Para a escola Voltam para os seus lares E tentar dessa forma aí Debaixo do viaduto Ajudar melhor eles Mesmo sem recursos A gente tenta Está dando certo Hoje Já tem pessoas Que visam Olhar o projeto Com mais carinho Com mais Atenção Sempre querendo Somar com o projeto Então São pessoas Que realmente Já estão aí Vendo que Não precisa ser Só o Garrido Pessoas que Estão fazendo a sua parte E está realmente Ajudando Outras pessoas A serem ajudadas Para Não estarem na rua Prejudicando outras E aí Garrido Vamos mostrar Vamos mostrar sim O início Do trabalho Que ainda está aí Em forma de Principiante Está engateando Está engateando Mas acredito Que daqui Mais uns Dois Três meses A gente Vai ter Uma média De pessoas Que vão passar Por esse espaço De 200 a 500 Pessoas Dias Se Deus assim permitir Pelo horário Que vai ficar aberto Que vai Ser das 8 da manhã Às 10 da noite De domingo A domingo Eu acho que nós Vamos bater Um recorde De pessoas Transitando Por esse espaço Vamos lá então Temos aí Essa menina Ela vem Da Moca Né É Apesar que lá na Moca Também tem outro projeto Mas ela se simpatizou mais Com a área do Grissério Não sei porquê E É a pioneira Aqui dentro do trabalho Do Grissério Não só Como mulher Mas como também Pessoa A treinar Dentro do nosso espaço Né E ela Tem vontade De ser uma Lutadora de boxe Aí temos também A biblioteca Né Ali onde ela está Pulando O A cordinha Tem um Uma placa de yoga E balé Ali é a porta Do meu quarto Ali é o meu Cantinho E quando eu vim Para a academia No sofá Hoje eu fiz Um barraquinho Né E Temos também Do lado Como montando Nosso escritório Aquelas pedras Que ali chegaram Nós vamos montar A frente da academia O portal de entrada Lá do outro lado Onde está sendo Rebocado Né E Acredito que Esse Esses materiais Que aqui estão Essas árvores Que a gente colocou No espaço Graças a prefeitura Foi uma coisa Que realmente Deu outra visão Para o espaço Porque as pessoas Hoje passam Observam Olham Analisam As pessoas Antigamente Passavam Aqui Não observavam Que aqui Tinha um viaduto Hoje eles Observam Que não tem um viaduto Que tem algo Sobre o viaduto Né Muitos que conhecem O projeto Para passar com o carro Aqui no trânsito Vem Para a Beniza Dizem o nome Do Garrido Né Dá a volta No quadrilão Vem aqui Quer entrar Quer abraçar Quer conversar Quer saber Uma forma De ajudar De De Estar presente Dentro das ações Que estão acontecendo No Glicério Então Eu acho Que a jornada Aqui vai ser Um pouco Arda Tensa Porque quando A gente Vem para cá Isso aqui Estava numa situação Muito Pesada mesmo Crítica Né Tinha pessoas De situações Erradas Aqui dentro Fazendo Coisas erradas Era um lugar Isso Oscuro Sombrio E hoje Não Hoje Dentro do que A gente Está fazendo Aí Está acontecendo Alguns Que não gostavam Que moram Na rua Já está Se aproximando Um pouco Mais de cautela Querendo saber O que Vai ser Implantado Aqui Alguns Que Alguns Alguns Que Aqui Começam Chegar Observar Com um pouco De cautela Que eram Moradores De rua Querem saber O porquê Que eu Vim para cá Outros Outros Vim perguntar Se eu estou Aqui Para tirar As pessoas Das drogas Eu explico Para eles Que não Tenho nada Aqui Que possa Tirar Eles Das drogas Porque eu Não tenho Uma clínica Especializada Nesse trabalho Não sei Como fazer Também Para tirar As pessoas Das drogas Porque Talvez Alguém Vem perguntar Com outro Intuito De achar Que a gente Está Querendo Bloquear O trabalho Deles Lá Fora Que não Tem nada A ver Com o que A gente Está Fazendo Aqui Dentro Mas A gente Tem Acreditado Que a A parceria Está vindo Aí Pessoas Que estão Acreditando Ajudando Né A própria Prefeitura Que está Apoiando O trabalho Alguns Comerciantes Que por aqui Já passaram Vieram Perguntar Como é Que é O projeto Que já Viram Na televisão Que querem Realmente Que eu Apareça Onde eles Tem os Comércios Para a gente Conversar Ver o que Pode ajudar O projeto Então Eu acho Que dentro Do que Está Acontecendo Né Não digo Agora Mas daqui Mais 3 4 meses A gente Vai ter Uma transformação Muito grande Aqui na Área Do Grissério Eu andei Observando Aqui Por o tempo Que eu Cheguei Que eu Vim Muito Rápido Não deu tempo De eu fazer Um levantamento Do que era Essa área Muito menos Do que era O Grissério Né Mas eu andei Observando O tempo Que eu tenho Saído a noite Observado Por aí Que o único Lugar de lazer Que se tem Aqui nesse espaço É Ali numa Pracinha Onde fica As pessoas Com Umas caminhas De pula-pula Uns brinquedinhos Lá E ele Não tem Opção Aqui No No Grissério Eu acho Que agora Assim Dentro Do que Nós estamos Montando Nós vamos Conseguir Dar mais Opção De Ocupar Essa pessoa Com Também Mais Lazer Né Pra eles Também E uma Forma De eles Também Não estarem Só dentro De casa As crianças Principalmente Não estarem Aí A merced Do tráfico Então Eu acredito Que muita Coisa Vai mudar A partir De segunda Feira Quando nós Abrimos A primeira Porta Ali Do projeto Bom Pessoal Estamos terminando Aqui a filmagem Da Academia Do Garrido Mais uma academia Aqui embaixo Do viaduto Do Glicério Mostramos O Garrido Aí montando A academia Sambando Sapateando O baile Do Garrido Uma box Que é boa Né Garrido E aí Garrido Não tem box Aí não Quem é Garrido Quem é Garrido Aquele que luta Pelo fraco e oprimido Que não teme Não treme Não foge Do inimigo A história É louca Então vem comigo No ano de 1957 Chegava em São Paulo Um cabra da peste Guerreiro nordestino Sangue revolucionário Na infância Já corria Pra ganhar O seu salário O ajudante De pedreiro Moleque ligeiro Mesmo com a miséria Sofrimento Desespero Do caminho certo Ele não se desviou Morou na rua Mesmo assim Mesmo assim Não se entregou Pra aquele que deseja A nossa ruína Guerreiro Que é guerreiro Sobre o mal Predomina Basta tudo É só querer Pra você ver Com força de vontade Você faz acontecer Do cabo da inchada A uma simples caneta Já foi bancar o Vixi É muita treta Não era aquela vida Que ele queria Pro seu dia a dia Boxe A filosofia Ter atitude Força Pra vencer Vem Vem Dias de glória Todo dever Há de ter Dia de glória Na fita Como no ringue Ou na pista Vai vencer Dia de glória Na fita Como no ringue Ou na pista Vai vencer Dias de glória Sonho, esperança Desacerto, ilusão Tem nervo de aço Pra sobreviver Nesse mundão Selva de pedra Correria de mil graus Tem que ser guerreiro Pra ficar até o final Imagine só várias fitas Vários B.O. Garrido chegou Sem medo Sem dó Nocautiano vai Desilusão Até pressão Que leva vários parceiros Pra dentro de um caixão Uma academia Ao ar livre Aonde a esperança A paz O amor Sobrevive Debaixo do viaduto Tem um ringue Cabuloso Antigamente lá Era muito tenebroso Só pique mafioso Daquele jeito No ringue Ele mano Conquistou o respeito Mestre Garrido Exemplo de vitória Humildade Respeito Esse aí tem história Onde era plantado Uma destruição Hoje tem lazer cultura Esporte e educação Garrido brasileiro Sabe o verdadeiro A ideia do guerreiro Humildade em primeiro Ter atitude e força pra vencer Dias de glória Todo guerreiro há de ter Dia de glória na fita Como no ringue ou na pista Vai vencer Dia de glória na fita Como no ringue ou na pista Vai vencer Dias de glória Nunca deixe de acreditar Que você pode realizar seu sonho A parada é de gesta Palme onde da periferia E aí Mojang